Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos fugir um pouco da música nordestina para trazer para vocês outras informações Neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma notícia envolvendo a cantora Joelma Ela que apareceu em um show recentemente bastante irreconhecível E o público começou a debochar, a falar inúmeras coisas sobre ela E aí a filha de Joelma veio a público e esclareceu o que realmente está acontecendo com sua mãe Mas assim rapaziada, se vocês verem as imagens e as pessoas não falarem que ela li É Joelma, dificilmente alguém que conhecesse, muito complicada essas imagens Mas eu vou falar o que realmente está acontecendo com a cantora Mas antes de eu mostrar essa notícia sobre ela, eu gostaria de falar sobre Gustavo Lima Um dos assuntos mais comentados aí dessas últimas horas Logo após o cantor vir a público aí fazer um esclarecimento em uma live Para vocês que não estão entendendo aí o que realmente está acontecendo Alguns dias atrás rolou uma treta muito grande nas redes sociais Que foi entre Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano e Anitta Onde ele acabou ali falando que não precisaria estar em folga para fazer sucesso E não precisa da Lei Rouanet aí para cantar Onde segundo mesmo, quem paga seus shows ali é o público em si E ele não faz show tipo que em prefeitura E aí algumas pessoas fez levantamentos aí na carreira da dupla ali E percebeu que sim, Zé Neto e Cristiano faz shows com dinheiro da prefeitura E aí esse caso rolou uma repercussão muito grande E acabou que respingou em Gustavo Lima e outros cantores sertanejos E aí rapaziada, Gustavo Lima recentemente iria fazer um show em uma prefeitura De pouco mais ali de 8 mil habitantes no valor de 1 milhão de reais E claro, isso não iria soar bem Nós vimos aí de um histórico da polêmica Que os artistas não precisariam da Lei Rouanet para fazer shows Cantores sertanejos mais precisamente e tudo mais E aí como é que Gustavo Lima vai fazer um show em uma prefeitura nesse valor Só para ressaltar que o artista Gustavo Lima não tem culpa de nada O cara dá seu valor, paga quem quer Essa é a minha opinião E aí as pessoas começaram a criticar bastante Gustavo Lima sobre esse assunto E outro fato também que aconteceu É que Cuiabano ali, que é locutor e sempre está com Gustavo Lima Foi fazer um show, quando Gustavo foi fazer um show em Brasília Ele acabou fazendo ali um desabafo sobre política e tudo mais E as pessoas começaram a inventar fake news Falando que foi Gustavo Lima que tinha falado aquilo Sendo que não foi o Gustavo E aí outro fato também que chamou a atenção Foi sobre um helicóptero de Gustavo Lima Onde as pessoas estavam falando que o helicóptero que Gustavo Lima Que o Gustavo Lima anda, a plotagem Quem tinha feito foi o atual presidente E esse caso repercutiu pra caramba nas redes sociais E aí no dia de ontem Gustavo Lima usou suas redes sociais Mas precisamente seu Instagram bastante emocionado Pra fazer um desabafo E também pediu pras pessoas pararem de perseguição com ele E eu concordo plenamente com o Gustavo É assim porque, pô, você tem seu valor Eu tô Agora se a prefeitura tá tirando dinheiro de... Sem licitação, sei lá da onde A culpa lá da prefeitura e não do artista Caso vocês queiram ver a live completa É só ir lá no canal TV Meu Sertanejo Do meu parceiro Miller Bento Que lá a live tá completa E ele fala que tanto o evento público quanto o privado É o mesmo valor Agora ele não sabe Da onde é que o prefeito tirou Ninguém tem culpa Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aí Um pequeno vídeo aí do desabafo de Gustavo Pra ver a veracidade das coisas Então se eu tenho qualquer tipo de avião Um avião tal Às vezes eu compro um avião Que a gente tem que... É um instrumento de trabalho Não é luxo, é necessidade Às vezes a gente faz 5, 6, 7 shows por semana A gente come dentro de um avião A gente não pode ter um avião legal Parece que no Brasil Ter as coisas É... É como se fosse um crime Né? Eu que comia abóbora com farinha na minha infância É... Passei tantas necessidades Passei tantos perrengues A minha mãe Na situação que era O meu pai na situação Que eu não tinha condição nem de me dar um brinquedo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Gustavo Lima desabafando sobre essa situação E aquilo que eu falei Na minha concepção Ele não tem culpa nada disso O cara só é contratado ali Para fazer o show Mas enfim O que é que vocês acham disso mesmo? Deixem aqui embaixo nos comentários E outro assunto Que eu resolvi mostrar aqui para vocês Como eu falei anteriormente É sobre a cantora Joelma Está circulando um vídeo Nas redes sociais Onde ela aparece irreconhecível Em um show E aí as pessoas começaram A lhe criticar E falar inúmeras coisas Colocando apelido ali e tudo mais E a sua filha Utilizou os comentários Lá da paz Na forró zoeira Para ir lá e deixar um comentário Falando o que realmente está acontecendo Mas eu vou deixar logo aí O vídeo para vocês darem uma observada O que é que eu vou deixar? 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 Três atrás eu peguei meu quarto convite É Pois é Como é que eu explico um negócio desse? E toda vez que eu pego As sequelas voltam todas de novo É muito inchaço É muita alergia É muito tudo É muito, muito Mas eu não desisto Não desisto Continue trabalhando Gravei clipe Gravei DVD Estou aqui Porque com Deus Nós podemos Todas as coisas Pois é rapaziada Como vocês viram Na imagem aí Joelma aparecendo Meio que irreconhecível Muito triste isso E aí lá na publicação Do site Da coluna Forró zoeira E aqui rapaziada Filha de Joelma colocou assim Vocês são tudo sem coração E sem noção Como diz o ditado Pimenta nos outros É refresco Só nós sabemos O que passamos Só nós sabemos A luta da minha mãe Contra as sequelas do Covid Então Antes de vir aqui Destilar o veneno de vocês Se coloque no lugar do próximo Queria ver um de vocês Aguentarem o que ela aguenta E subir em um palco Com toda a garra Para fazer a alegria de vocês Isso tudo é ingratidão Foi isso aí Que a filha de Joelma Acabou deixando lá Nos comentários do site Forró zoeira Logo após ele publicar o vídeo E as pessoas começarem A falar inúmeras coisas E aí o que é que vocês acham Sobre isso mesmo Rapaziada Mas assim Espero que Joelma aí Consiga lá ficar bem Porque assim A situação é muito complicada Nós sabemos aí Que nesse mundo da internet As pessoas criticam Sem nem saber O que realmente aconteceu Mas segundo sua filha O que aconteceu Foi que ela está aí Com as sequelas Do Covid-19 Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau